Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre concealers e hoje vamos falar sobre os meus top 5 corretores barra concealers mais caros. Eu já fiz um vídeo destes com os meus top 5 mais baratos e aposto-me há pouco tempo que nunca cheguei a fazer o top 5 caros. Tendo em conta que eu agora até tenho um que está no topo de todos, do topo-topo, eu achei que não havia altura mais adequada para fazer um vídeo destes do que agora, que acabou de mudar o meu número 1 e que eu nunca falei dos meus favoritos caros, por isso o vídeo de hoje é sobre concealers caros, por isso vamos começar. Ora, primeiro eu vou fazer isto por ordem mesmo, porque neste caso, às vezes é complicado fazer uma ordem quando são produtos que eu gosto muito de maneiras muito semelhantes, mas neste caso eu consigo fazer aqui uma ordem mesmo dos meus favoritos, favoritos, favoritos e concealers caros é uma coisa que vocês pediram-me muito quando eu fiz o de concealers baratos, que já foi há muito tempo, foi um vídeo que vocês me pedirem imenso para eu fazer. Anyways, eu estou aqui a deambular porque eu quero fazer as coisas por ordem neste caso, portanto o meu primeiro favorito, o meu segundo favorito, o meu terceiro, quarto e quinto. Ora, o primeiro, número 1, e foi o que me fez pensar que deveria fazer este vídeo agora, é um novo concealer que provavelmente vocês já sabem desse lado, é o Tarped Shape Tape Contour, não sabia que ela era contour, mas pronto, é este aqui, que eu comprei há relativamente pouco tempo, não tenho, não, se calhar já tenho há um mês. Mas mudou completamente a minha vida, é mesmo aquele corretor incrível, ele é muito grande e é um bocado caro, mas é incrível, porquê? Porque tem extrema cobertura, mas não é tipo um creme muito espesso, ele é líquido, bastante líquido, e eu até vos posso mostrar. O aplicador e a embalagem série gigantes é que eu acho que é um bocado exclusão. Estão a ver a textura? É uma textura bem creme, bem fluida e líquida, mas só um bocadinho cobre tudo, literalmente, olha-me a cobertura disto. E depois, a coisa boa é que para além dele cobrir bem e se fundir muito bem com a pele, porque tem esta textura muito leve e muito fininha, é que ele tem ingredientes super ricos que dão para todos os tipos de pele. Realmente ele fixa muito bem e eu sinto que se calhar assenta melhor numa pele mais oleosa, mas se a pele, se é que estiver bem hidratada, ele também assenta muito bem porque ele tem um monte de óleos nos ingredientes para que ele não fique tipo ressequido ao longo do dia, é de extrema longa duração. É mesmo muito bom porque ele tem tudo, tudo de bom, o que devia ter, ele tem a cobertura, tem a longa duração, tem a textura que se quer, tem os óleos hidratantes, não resseca, é mesmo muito bom. Então, ele vale o dinheiro, ele é um bocado, é mesmo, provavelmente mais caro dos que estão aqui, mas ele vale realmente o dinheiro, é muito, 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 muito bom e estou muito feliz por finalmente ter decidido comprar e acreditarem em todas as pessoas que na internet dizem que ele é tão bom, porque ele é mesmo top notch. Ora, de seguida, como número 2, temos o que foi o número 1 durante a maior parte do tempo. Se eu tivesse feito este vídeo há uns meses atrás, este seria o meu número 1. Estamos a falar do The Urban Niquei, é o Naked Skin Concealer, este é o Weightless Complete Cover Concealer e este é Parabent Free e Light Diffusing. É muito mais pequenino, eu vou aproveitar, porque há muita gente, ups, há muita gente que tem este, eu vou aproveitar para mostrar a diferença de tamanho, tanto a grossura como a altura como o tamanho. Estão a ver? Este que é o tamanho normal de concealer tem 5ml e este da Tarte tem 10, portanto tem o dobro do concealer normal. Anyways, isto tudo para dizer que este The Naked, The Naked, The Urban Niquei, é também muito bom, era o meu favorito até então. Este ao contrário do da Tarte, não tem tanta cobertura, mas também tem muito boa cobertura, ok, eu diria que é uma média. É mais fino, ok, bem mais fino, mas também com fantástica cobertura e o poder de duração dele também é muito bom. No entanto, tem uma coisa que o da Tarte não tem, que era o que eu ia dizer, é que este é mais iluminador. O da Tarte, ele ilumina também, é um género de corretor iluminador, mas este eu sinto que ilumina muito mais, principalmente para a zona de baixo dos olhos, este obviamente tem tudo a ver com a cor, porque se escolher uma cor do vosso tom de pele, nunca vai ser iluminador. Mas este aqui nota-se claramente na fórmula que ele tem umas certas partículas refletivas que o fazem iluminar e trazer luz a esta zona, mesmo sendo claro, nota-se que ele tem as partículas. Mas estão a ver? Eu apliquei um bocadinho, ele é muito fluido, mas ele tem boa cobertura. Não é tipo Tarte, mas tem boa cobertura. É muito, 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 muito bom mesmo e é mais leve. Para quem não precisa de tanta cobertura como o da Tarte, este aqui seria o ideal e é mais fácil de encontrar por cá nas lojas Sephora. Ora, em terceiro lugar está este concealer da Clarins, que eu não sei se já falei muitas vezes aqui no canal, mas eu tenho a ideia que sim. Este é o Instant Concealer e é o Smoothing Long Lasting Concealer que revive a Stired Eyes. E é assim, neste tubinho. E eu este adoro. Eu não sei explicar bem porque é que eu gosto tanto dele. Óbvio que a embalagem não é ideal porque é de espremer e isto fica tudo sujo aqui à volta. Literalmente tudo sujo. Mas eu gosto tanto da textura deste concealer, vocês não estão a perceber. Eu não sei se é algum ingrediente que ele tem aqui que me faz gostar tanto dele. A cobertura também é uma cobertura média, mas pode-se construir até bastante bem. Mas eu gosto é do quão macio ele é para a zona de baixo dos olhos. É mesmo tipo creamy. Eu adoro, 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 adoro esta textura que ele tem. Parece que ele está... Parece que ele tem um monte de óleos na composição e deixa sempre, sempre. E eu uso este principalmente nas minhas clientes, ok? Eu também gosto em mim, mas eu tenho vários tons destes. Quer dizer, só há três tons, não é verdade? Mas pronto, tenho os três tons. Mas eu gosto deste aí nas minhas clientes porque ele fica com um aspecto tão macio, tão smooth, tão suave, que parece que a zona de baixo dos olhos fica tipo... Não sei, manteigada. Isto não é a melhor expressão para se dizer da zona de baixo dos olhos. Mas realmente é o que parece que ele deixa. Parece que é quase hidratante ao mesmo tempo que está a tapar. É esquisito. Não que nenhum destes seja tipo para secar, a sério. Mas este fica mesmo com um aspecto muito bonito, muito saudável, muito hidratante e eu gosto imenso. E lá está, também se pode encontrar nas lojas de Sephora, mais uma vez. E não é tão caro, este anda nos 22€. Portanto, até agora é o mais barato dos três. De seguida temos os da Bobbi Brown e eu vou contar os dois com um, porque eu nunca uso um sem o outro, apesar de eles compararem. Podem comparar, por acaso existem duas, tipo, deles os dois juntos. Eu é que tenho os dois em separado. Vamos a falar do Corrector da Bobbi Brown e do Creamy Concealer da Bobbi Brown. Dois produtos fantásticos que, eu devo dizer, que não dão para toda a gente, ok? Estes produtos checam um bocadinho mais a pele do que o Average Concealer, ok? O Corrector é assim, mais espesso do que o Creamy Concealer. E sempre com um tom, portanto, próprio para uma olheira, ok? Neste caso, ou o apessegado, ou o rosado, ou o alaranjado, o que for, dependendo, obviamente, do tom que vocês escolherem. Mas, primeiro, uma cor com correção, ok? E depois, de aplicar o Corrector, aplica-se o Creamy Concealer no topo. E o Creamy Concealer tem que ser, obviamente, no vosso tom da pele. No meu caso é o Ivory. O meu tom do Creamy Concealer, portanto, já do cor da pele, é o Ivory. E o Corrector é o Extra Light Bisque. E estes dois funcionam muito bem. Eles são um produto que eu gosto muito de aconselhar para quem tem uma pele com uma olheira muito profunda e precisa mesmo de bastante cobertura para tapar-lhe. Porque ele cobre mesmo muito bem. E estes dois produtos, apesar de serem um creme mais espesso, não secam assim tanto. Não são os mais hidratantes, volto a repetir. Mas não secam assim tanto quanto parece. E eles os dois em conjunção, juntos um com o outro, duram até vocês quererem tirar. É tipo, põem de manhã e a vossa olheira fica tapada até à noite. E é por isso que eu gosto tanto deles. Porque são... E são produtos mais caros, ok? Eu acho que paguei tipo 20 e tais por cada um deles, em separado. Ou podem pagar tipo parênteses ou o que é que é pelos dois juntos. Não sei ao certo, na verdade. Até porque já os tenho há algum tempo. Mas são dois produtos muito bons que eu aconselho a quem quer um produto com mais cobertura, para uma olheira mais profunda e com uma longa duração mesmo e intensa, ok? E por fim, como quinto temos um da S.L.O.D.R. Que é o S.L.O.D.R. Double Wear Stain Place Flawless Wear Concealer com SPF 10. Eu não sei se é realmente SPF 10 para esta zona dos olhos ou se é o SPF mínimo. Porque eu acho que o mínimo é 10. Na verdade é que eu nunca vejo concilas com SPF. Anyway, isto é uma questão já um bocado mais exigencial. Este é o da S.L.O.D.R. Eu sei que eles também têm um... Acho que é em creme, tipo em pote. Também da linha Double Wear. Eu adoro a linha Double Wear. A base Double Wear da S.L.O.D.R. É uma das minhas bases favoritas desde sempre. Aliás, por acaso, por acaso, não foi de propósito. É a base que eu tenho hoje. E já tenho há muitas horas. É aquela base, é aquela base. Quando eu preciso de uma base que eu sei que pode cair o mundo e a base vai ficar intacta, é a Double Wear. Portanto, eu sou suspeita porque eu gosto muito da linha Double Wear porque é uma linha de longa duração que funciona muito bem comigo. Eu sinto que é uma linha que realmente, de longa duração, que funciona muito bem com quase toda a gente. Mas, especialmente comigo, tudo o que é a linha Double Wear funciona incrivelmente bem comigo e fica mesmo forever. Este concealer não é diferente. É uma textura... Tem um daqueles aplicadores básicos, não é? E é uma textura... Acho que é a mais líquida de todas. É mesmo um cremezinho líquido, líquido, líquido. Muito suave. Não tem muita cobertura. É uma cobertura que eu diria que é muito ligeira, a média. E ele seca... É assim. Eu não quero dizer que ele seca, mas de todos estes, ele é o que seca mais a zona de baixo dos olhos. Que faz sentido, porque se é da linha Double Wear vai secar, se calhar, um bocadinho mais para agarrar melhor. Ou não, porque o da Tarte também é de longa duração e não se seca. Anyways, já estou aqui a divagar sobre perguntas existenciais sobre o que é que as marcas usam umas e outras. Este, eu gosto muito por isso mesmo, porque ele é leve, fino, mas de longa duração. E, embora agora realmente esteja o Tarte no número 1 em termos de longa duração, durante muito tempo, este foi um que eu usei muito tempo e vou continuar a usar, porque ele é mesmo muito bom e de extrema longa duração. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo a fazer este vídeo. Se quiserem que eu faça mais algum vídeo de top 5 favoritos, tipo, de alguma secção, eu tenho feito, tipo, batons, concealers, base, etc. Digam-me nos comentários em baixo se eu tenho todo o gosto em fazer essa categoria que vocês escolherem, tanto os top 5 caros como os top 5 baratos. Espero que vos tenha dado algumas dicas úteis em termos de concealers mais caros, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.